Muitas crianças, adolescentes e até adultos, acreditam que a Semana da Páscoa, o feriado da Sexta-feira da Paixão, se presta a homenagear o coelhinho, tão simpático, claro, quem não gosta de um coelhinho, e os ovos de Páscoa, os chocolates e os presentes, e se esquecem da verdadeira essência desta semana. Nós temos que verificar isso e passar de geração para geração os ensinamentos de Cristo. Para aqueles que pensam que Cristo pode voltar, fica uma pergunta, será que Jesus subsistiria hoje aos TikToks, ao WhatsApp, às fake news? Difícil de imaginar, né? Mas olho no olho, os ensinamentos dele persistem na humanidade para sempre. E se nós, na sexta-feira, mesmo dando presentes e homenageando o coelhinho, pensarmos apenas neste ensinamento, nós estaremos cumprindo o rito de Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei.